A vida é dor! Eu acordo todo dia com dor, eu venho trabalhar com dor! Sabe quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes pensei em acabar com tudo? Vamos manter! Lá no teto, lá no teto, lá no teto, Rubens! Vamos, 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 vamos! Duas, três, dobra, 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 vamos, vamos! Uma, bora, bora, dois, descarga de peso, bora! Uma, duas, voltando para a musculação, vamos lá! Por cima, isso, não encosta no teto, joelho para frente, joelho para frente, joelho para frente! Feito, teto, teto! E aí